Bem-vindo à introdução de nosso curso de opções de criptomoedas. Esse curso foi criado pela Deribit, uma corretora de derivativos de criptomoedas e a corretora líder de opções no âmbito das criptomoedas. Em mercados financeiros tradicionais, as opções já são uma parte integral do mercado derivativo. Em comparação, as opções são um segmento relativamente jovem e em rápida ascensão do mercado de criptomoedas de modo geral. Vários negociadores de criptomoedas que possuem pouca ou nenhuma experiência no comércio de opções, mas estão ávidos para aprender sobre esse tipo de ferramenta incrivelmente poderosa e versátil. Há também os negociadores que já têm alguma experiência com comércio de opções em mercados de legado, mas que perceberam que a falta de conhecimento aprofundados é um empecilho para entrar de sola nas opções de criptomoedas. Isso normalmente acontece porque os contratos inversos encontrados nas corretoras de criptomoedas, como o da Deribit, apresentam uma matemática sutilmente diferente. Por trás deles, em relação aos contratos lineares que a maioria dos negociadores estão acostumados a usar. Esses negociadores também são familiarizados com o uso de moeda de cotação como colateral, normalmente o dólar americano, mas muito menos familiarizados com o uso de moeda base, como o Bitcoin, como colateral. Este curso é focado em fazer os estudantes avançarem a um ponto em que eles terão conhecimento o suficiente para se sentirem completamente confortáveis para trabalhar com o comércio de opções de criptomoedas. No primeiro passo, você construirá um alicerce de conhecimento essencial do básico, sobre derivativos e opções específicas. Em seguida, você obterá um conhecimento mais profundo de contratos de opções denominados tanto em dólar quanto em Bitcoin. Logo após, você aprenderá sobre precificação de opções, volatilidade implícita e modelos de precificação de opções. Em especial, o Black Skulls Merton, modelo amplamente utilizado. Isso abrirá um caminho suave aos resultados desse modelo, as letras gregas das opções. As letras gregas, tais como delta, teta, vega e gama, serão abordadas em detalhes em suas próprias sessões. Você também verá como cada uma dessas letras gregas se comporta em diferentes posições de opções, incluindo estratégias múltiplas. Este curso não trata de ensinar sobre um sistema de comércio específico. No entanto, você aprenderá sobre várias das estratégias de opções mais comuns, dentre elas negociações tanto de preços quanto de volatilidade, com estratégias para altas, baixas e momentos de neutralidade. Também serão expostos vários exemplos atuais, da aplicação de uma ordem até o fechamento ou expiração de uma posição. Telas de opções podem ser cansativas, com muitos dados à mostra. Os exemplos atuais darão a você valiosa referência para te ajudar a navegar na cadeia de opções, até encontrar a que você deseja para posicionar seus negócios com confiança. Embora não seja estritamente necessário, qualquer experiência com o mercado que você tiver, ainda que não seja específica do mercado de opções, será útil e fará com que você compreenda o conteúdo ainda mais rapidamente. Então, se você tem interesse em aprender sobre opções em geral, ou tem interesse específico em opções de criptomoedas, esse curso te dará conhecimento que você precisa para dar o pontapé inicial. Tchau!